Esse é o Didi Luan, o mágico dos bailes, respeita o mágico caralho Olha que foda mais louca, elas são trepadeira Nem acabam a segunda, ela já quer dar ticira nesse clima envolvente As novinha da baixada É maior rodão, as novinha da zona sul É maior rodão, as novinha da zona norte É maior rodão, as novinha da zona oeste É maior rodão, as novinha lá da leste É maior rodão, é maior rodão É maior rodão, ela olha pra cara do Didi Vai corra betões Vai corra betões Fode, 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 fode Fode, 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 fode Foddy 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 Não tem, não tem, não tem, se bateu em frente, que ilumina qualquer Não tem, não tem, se bateu em frente, que o que você sabeia? Não tem, não tem, se bateu em frente, que ele diz o que está acontecendo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E esse é o DJ Wizard, caralho O bruxo das Américas, ha, 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 ha Mas, mas, esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher E esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto É o Léo da 17, sucesso com a mulher É o Léo da 17, sucesso com a mulher E esse é o DJ Wizard, caralho O bruxo das Américas, ha, 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 ha Mas, mas, esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher E esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher E esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher E esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher E esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Vá, é um terremoto Vá, é um terremoto Vá, é um terremoto Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.